Papapã, papapã, seguimos bons Tá piscando, tá gravando? Rolêzinho de hoje em Araruama, pois é, pois é, pois é, pois é Levei o amigo Elton pra fazer a... a prova da habilitação, né? E agora eu tô indo em Araruama Ontem eu fui levar minha prêmio pra fazer o simulado No golfe com o Elton e hoje eu vou levar ela pra fazer a prova É... a prova de moto, o Elton passou, né? Já tem vídeo pra trás aí E agora é a minha prima Vou ser pra ela passar também, vamos ver se eu sou pé quente Se eu for pé quente eu vou cobrar aí a galera pra... Pra fazer esse mototaxi aí, pra fazer a prova Ha, ha, ha Dia bonito, dia de sol Vai ficar bom lá pra fazer a prova Já reparei que a prova... Né? Que você faz praticamente um C, né? No trajeto Ou seja, na parte de ida A galera vai ficar com um sol na cara Né? A prima tem uma capacete com viseira Fulmer? Talvez dá jute Ou não, sei lá Nem sei se pode fazer a prova com viseira Fulmer A andar pode, né? Fazer a prova lá e é outros 500 Até que enfim, asfalto bom, rapaz Torcer pra esse asfalto chegar até lá Perto da minha casa Porque na moral, o negócio aqui tá escuracado pra caramba Vocês lembram? Não sei se foi em outro vídeo Que o Bolsonaro queria acabar com o autoescola Queria acabar em termos, né? Com a autoescola? Né? Mas pá, como assim? Acabar com a autoescola? Ele queria acabar com essa roubalheira aí Da autoescola Né? Tu paga por 30 aulas teóricas, se eu não me engano Lá na quinta tu já sabe tudo Pra que que tu é obrigado a fazer as outras 25 aulas? Né? Não tem noção Aí tu paga também acho que é por 30 aulas práticas Aí tu já faz 5 e já sabe fazer tudo Pra quê? Que tu é obrigado a fazer a porra toda Aí tu vai lá na clínica do Detran Fazer o... Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim Tu vai na clínica do Detran Fazer o exame clínico e psicotécnico Pra tirar a primeira habilitação Primeiro que o exame clínico não tem porra nenhuma de clínico O cara só vê a sua vista Poucos dos lugares é que testa o seu áudio e a força da sua mão e outras coisas É... Não aceitam cartão, tá? Eles só querem dinheiro vivo É, rapaz Vocês querem dinheiro, irmão Vivo Dá pra entender? Não tem outra forma de pagamento não Doideira, né? Roubalheira, quer dizer, né? Aí, tipo Tu tem que pagar um Duda pra... Não sei o que lá Tem que pagar o exame clínico e mais psicotécnico Morre esses 400 reais pra lá Faz aula Gasta combustível pra ir pra autoescola Volta Bota digital Paga pra poder fazer a prova Se perder a prova Você tem que pagar praticamente 500 reais pra fazer de novo Nada, nada aí Né? Colossomando tudo Pra você tirar uma habilitação aqui, carro e moto Tu vai gastar uns 3 mil reais Ai... Mas não Pagando o exame de autoescola dá 2 mil Ah... E o seu tempo? O dinheiro que tu gasta pra ir pra autoescola e vir O tempo que você tem que tirar Às vezes em um dia de trabalho Perder um dia de trabalho pra poder fazer a prova Pode botar no lápis 3 mil reais Pra ficar aí 3 meses aí no mínimo Pra tirar uma habilitação, né? Se você for um cara que não tem muito tempo Vai demorar até 6 meses 6 meses Pra tirar uma habilitação E... E ainda se perder, se for reprovar, tá fudido Vai ter que perder mais 500 Ponto, entendeu? Vai demorar mais tempo Ou seja, não é de Deus não, cara A proposta, se eu não me engano, lá do Bolsonaro era... Era meio que... Bem igual, bem parecido com os Estados Unidos, né? Você iria estudar online em casa, né? A não ser que você quisesse aula presencial Aí sim você procura uma autoescola pra ter uma aula presencial, né? Pagaria por quantas aulas você quisesse, é claro, né? E depois pediria pra algum parente pra alguma área rural Uma área isolada pra te ensinar a dirigir Ou você procuraria uma autoescola E pagaria para o instrutor da autoescola te ensinar a dirigir Te ensinar a dirigir E não fazer o percurso de tirar a habilitação Já conheci uma galera aí habilitada Vai cara, pega aí Não, não, não Tipo, o cara não sabia dirigir Ele aprendeu só a fazer aquele percurso lá E acabou, entendeu? Mais nada Né? Pra mim seria mais lógico Porra, seria tão bom, já imaginou? Pô, tô bom no teórico, tô bom na prática Né? Vai, você agenda pra ir na autoescola No DETRAN, no caso, né? Chegou lá, você vai fazer o exame clínico e psicotécnico No mesmo dia No mesmo dia Você vai fazer a prova teórica Opa, passei na teórica Agora eu vou pra prática Na prática Você não teria que fazer aquele percurso Que é feito Pra se deixar nervoso Né? Porque você gastou uma fortuna Tu já vai ali Nervoso Meu Deus, se eu perder Eu vou gastar mais 500 reais 500 reais hoje em dia É bastante dinheiro, né? Quantos dias de trabalho não é 500 reais? Pensa aí Aí o cara, ele ia fazer o quê? Iria entrar no carro O carro Ou do próprio DETRAN Ou o carro próprio seu Iria dar uma volta com o inspetor do lado O inspetor iria colocar Apto ou não tá apto? Tá apto, meu filho No mesmo dia que tu entrar dentro do DETRAN Tu já vai sair habilitado Entendeu? Ou 5 dias, né? Pra poder pegar a habilitação conforme é hoje Ou seja Se tu for um cara esperto Inteligente Que já tem alguma experiência em dirigir Estudou online E tá com um dinheirinho Cara Vamos botar aí Uma semana 15 dias Você estaria habilitado Né? E sabendo dirigir de verdade Não só fazer aquele percursozinho Que muita galera de 18 anos Nunca dirigiu na vida Vá lá E faz estar habilitado Seria muito, muito, muito melhor Vamos torcer pra quando acabar a pandemia O doidão lá do Bolsonaro Conseguir fazer isso pra gente Né? Pra gente não, né? Porque eu já sou habilitado Pra nova geração Porque é roubalheira E é uma roubadeira pesada Descarada E ninguém fala porra nenhuma Ninguém fica indignado com isso Não, fica indignado, mas É o jeito, né? É o governo É pra vir É doideira, irmão Doideira O cara já conseguiu Tomar uma multa pra estender a habilitação Assim, pra gente que tem essa idade Pra 10 anos De 40 pontos Né? Porque parando pra pensar Mas, irmão Tu é saudável Tu é novo Uma década Pra quem tem 18, 28, 38 anos Não é nada Entendeu? Agora, pra quem já passou de 50, 60 Aí não Aí é bom fazer realmente aí De 5 em 5 anos Se não me engano Tem até de 3 em 3 anos Posso estar enganado Essa informação Não sei se é Entendeu? Porque aí a pessoa já tem uma certa idade É bom fazer uma renovação Sempre, né? E mesmo assim Pra renovar, cara Tu sabe que é puxado Uma renovação Tem que fazer exame clínico Se quiser a carteira remunerada Tem que fazer psicotécnico de novo Porque na minha opinião Toda renovação A pessoa teria que fazer o psicotécnico, né? Você não sabe o que passou Vamos botar 10 anos agora 5 anos, né? Você não sabe o que passou Na vida da pessoa, né? Ela fez psicotécnico Assim que ela tirou a habilitação Olha, ela não é doida Ela pode dirigir Aí depois de um tempo O cara se droga O cara fica Tem um caso sério de depressão O cara porra com a cabeça por aí Fica meio adoidado Né? Pra mim isso tudo teria que ser levado em consideração E é isso aí Ah, e claro Uma coisa que eu sou 100% contra também É... Lei seca Né? Ser 0% A taxa de álcool Vocês já ouviram na internet aí Várias histórias, né? Da galera que não tomou nada de álcool E foi pego na... Na lei seca Se fudeu Porque... Vários países por aí não tem essa cota de zero álcool Por quê? É pra roubar? Claro que é pra roubar O cara sai Toma duas cervejas Toma uma merrequinha de coisa De álcool, né? Sai, pô Vai comer uma pizza Tomar um vinho Pô... Nada impede Assim... Isso não vai a... Assim... Mudar... A... A forma do cara dirigir Entendeu? Né? Claro que tem que ter um limite, né? É... Aí o cara vai Come lá um risoto lá Que vai produto alcoólico na... Na... Na preparação Se ferra Você já deve ter visto por aí uma galerinha aí Que fez o teste de bafômetro, né? Comendo aqui a chocolate de licor O bafômetro pegou Ou seja Às vezes o cara sai, come alguma coisa Passa na lei seca Não bebe nada E... Tá fudido, então... Né? Só pra roubar o cidadão Pra nada mais É... E também o cara pode estar chapadão de outra coisa, né? O cara pode estar chapadão de cocaína O cara vai estar ligadão, né? O cara pode estar chapadão de maconha As pedrinhas aqui, ó O cara pode estar chapadão de qualquer outra... Droga E... E a lei seca não vai pegar isso A lei seca é pra álcool É pra droga que é liberada Na minha opinião A pior droga que existe é o álcool É liberado, é fácil acesso Muda completamente a personalidade da pessoa Umas ficam violentas Outras ficam chorona Outras ficam com sono e vai embora É... O cara fica... Fica meio aviadado Tem uns amigos aí que ficam meio aviadados aí Quando enxer a cara, hein? Então, o álcool é... É a pior droga que existe, na minha opinião O cocaína vai deixar o cara ligadão Vai ficar aqui... Depois vai dar aquele... Aquele apagão e pronto Para dirigir é ruim, né? O cara fica ali ligadão naquela porra Toma um rebite também Do nada ele pode apagar Né? A bateria acaba do nada Maconha... O máximo que o cara vai fazer aí É ficar... Andando igual uma... Uma lesma no meio do asfalto Tranquilão, e aí... Beleza... Né? Deveria ter um... Um negócio pra maconha Porque... O cara chapadão de maconha dirigindo É meio doideira, né? Tipo... A percepção dele fica completamente alterada, né? Atrasada... Lenta... O cara tá calminh, calminh Pode chegar ali atrás e falar da paz Isso fora outras drogas aí que existem, né? Dizem que caminhoneiro costuma usar muito rebite, né? O rebite nada mais nada menos é... Um efeito parecido aí com a cocaína, entendeu? O cara ligado, chapado e sem sono A galera é abuso do café e da cafeína? Né? Que aí cafeína é legal, mas cafeína não vai dar aquele pump Que uma droga daria pro cara que tem que dirigir a noite toda, né? Aí vai lá no tal do rebite e tem umas outras drogas aí também que eles usam Que é aquilo, o cara tá ligadão agora Mas do nada ele pode simplesmente arrear a bateria e dormir Apagar do nada Doideira, doideira, doideira Ah, e outra roubalheira, né? Olha as faltas aqui, irmão Isso aqui parece São Pedro aqui Olha como é que tá abandonado Aqui, não pra Cabo Frio também, tá? Aquele trecho de pista boa que eu peguei aqui atrás É... O governo do estado que tá fazendo Que a obra foi aprovada em época de eleição Porque se não fosse isso Ah! Tava a pior coisa do mundo Tava igual aqui, olha E olha o que isso aqui são cidades turísticas, tá? Cabo Frio, São Pedro Arraial, Buzes Na moral, Buzes, então Dê um vídeo pra trás aí Meu irmão Cara, isso é vergonhoso É vergonhoso